Sim, boa tarde. A grande intenção é que o próximo jogo, e porque é o próximo, contra uma equipa que é fora, o Câmara de Lobos, uma equipa que é a última classificada, mas no entanto é competitiva, tem vindo os resultados a ditarem nisso, fruto daquilo que são o desnível, tem perdido os últimos jogos, mas é tudo por resultados muito escassos, veio de uma série de vitórias aqui há um mês atrás, o que lhe permitiu também aspirar a lugares de manutenção e a ficar mais competitiva para a fase que vão ter mais à frente, ou seja, estão reunidas as condições para nós darmos esse passo em frente, realmente alcançarmos o playoff, mas temos de ser muito competitivos e sermos aquilo que temos vindo a ser, sobretudo fora de casa, para conseguirmos os três pontos e assegurar esse objetivo que já devíamos ter feito algumas jornadas atrás, ainda não conseguimos, mas isto é futebol, estamos na fila da frente, que é o mais importante, e estamos muito bem posicionados para o conseguir, mas só será conseguido com uma vitória, que é aquilo que a gente deseja. E também, apesar das vitórias, depois da volta em casa com o Pérez, e fora da equipa tem feito um percurso imaculado? Sim, nós temos como mentalidade dentro do clube não olhar muito para trás, para aquilo que tem acontecido, é verdade que vivemos de uma derrota, já não conseguimos controlar aquilo que está para trás, não conseguimos controlar esse jogo menos conseguido contra o Pedras Salgadas, aquilo que conseguimos controlar são as nossas sessões de treino, é aquilo que queremos instalar enquanto equipa, é a nossa mentalidade, é a qualidade dos nossos jogadores, isso conseguimos controlar. O próximo jogo, quando entrarmos em campo, e durante os 90 e alguns minutos, termos uma equipa competitiva e iguais a nós próprios, realmente temos conseguido resultados fora de casa condizentes com a nossa real capacidade, que aconteça de novo na Madeira, e que este objetivo seja fechado o mais breve possível, que poderá ser neste próximo jogo. Recebeu dois reforços agora no mercado de entrada, já estão integrados, foram-se a solução para esse jogo? Sim, já foram solução no último jogo, já entraram em casa, já são dois jogadores que estão adaptados, o Ruben conhece melhor as minhas ideias, porque já foi o meu jogador no passado, o Brian está a chegar, mas muito bem acolhido pelo grupo, e também é um jogador que vem acrescentar algo ao nosso plantel. São dois jogadores competitivos, acreditámos, por isso é que estão cá, não quisemos trazer muita gente, algumas posições mais cirúrgicas, como era o caso, da competitividade também interna, mas aquilo onde queremos nos apoiar é sobretudo no nosso grupo, e a grande maioria do grupo, ou para não dizer todos, já cá estavam, connosco, e por isso é com eles que acreditámos todos juntos para fecharmos rapidamente este objetivo principal e depois atingirmos a fase final, mas isso só mais à frente, não é lógico.